O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Quebró pega um jovem funk e desmaia depois de trazê-lo ao palco. Se você ainda não deixa o like, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Quebró em 2018 postou vídeo com seu jovem fã e escreveu. Eu amo meus fãs. Fiquei com medo por um segundo. Criança lendária. Escreveu. Quebró? Relembrando esse vídeo que aconteceu em 2018 em um show do Quebró. A reação do menino foi demais acontecer com o Quebró. Tão incrível. E aí, qual seria a sua reação? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Vídeo do Quebró mostrando seus movimentos na dança. Ele é incrível. Demais. Vídeo a seguir. Quebró atinge a marca de 131 milhões de seguidores no Instagram. Simplesmente uma lenda viva. Como é bom ser Team Breezy. Fã dessa lenda viva chamada Quebró. É simplesmente demais. Continue ouvindo e transmitindo o álbum Breezy. É muito importante. Vamos no assunto Breezy. E não pare de fazer stream do Quebró em todas as plataformas digitais. Vamos Team Breezy. Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na assunto Breezy. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de apertar o botão de gostei e compartilhar nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Quebró. Os melhores conteúdos sobre o lendário Quebró é só aqui no canal CB Mania. Então muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na São de Breezy. onto 10 gravitas na C dran. Dos Ramos. Col gapsas a epwać. A cara aqui. גם bem vazia vaiending. Na Jugu. Mas também é. Landa já vai viver nessaage photons. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Legenda por Sônia Ruberti